Olá galera, vocês que acompanham nossos vídeos referente à criação de pássaros em ambiente doméstico É um privilégio poder conversar com vocês Galera, uma dica muito importante pra vocês Galera, excesso de comida na gaiola a longo prazo Questão de higiene O pessoal pega um pedaço de banana desse tamanho e coloca na gaiola O pássaro não vai comer tudo isso Vai juntar a bactéria, vai derrubar nas fezes ali no fundo da gaiola Eles vão comer só desordem, galera O ideal é colocar menos comida e mais vezes O ideal é pôr a comida que ele vai consumir no máximo 1, 2 dias Principalmente farinhada que vem, ovo, tudo galera Vamos ter cuidado, higienização é tudo E menos alimentação, dar de tudo em quantidade pouca e trocar todo dia Almeirão, tudo é bom da fruta E é isso aí, gente Um forte abraço do amigo Elvis e até o próximo vídeo, se Deus quiser